O Brasil possui denominações evangélicas com números simplesmente gigantescos de membros, tendo cada uma delas as suas próprias doutrinas e costumes. Mas mesmo que a maioria dessas doutrinas sejam comuns a todas elas e tidas como essenciais à fé cristã, algumas doutrinas de cada uma dessas denominações costumam ser questionadas por membros de outras denominações, por serem muito polêmicas e incomuns. Fica nesse vídeo até o fim, porque aqui você vai entender as principais possíveis heresias das maiores denominações evangélicas do Brasil, e os prós e contras de cada uma delas. As referências para pesquisa estão na descrição. E caso você faça parte de alguma dessas denominações e queira comentar defendendo e ou explicando essas doutrinas, suas contribuições são muito bem-vindas. A denominação presteriana é conhecida por sua prática de batizar bebês. E não só eles, luteranos e alguns anglicanos também fazem isso. Aqueles que discordam costumam dizer que o batismo é uma decisão pessoal, que somente pode ser tomada por um adulto que sabe o que está fazendo. As passagens bíblicas que falam sobre o batismo geralmente se referem ao batismo de adultos, como o batismo de João Batista e o batismo de outros convertidos ao cristianismo nas primeiras comunidades cristãs, inclusive o de Jesus Cristo, que foi batizado depois de adulto. Não há uma criança sendo batizada no Novo Testamento. Os presbiterianos respondem com o exemplo de Abraão, que recebeu a circuncisão como um selo da justiça da fé. E essa prática foi aplicada a todas as crianças de oito dias em Israel. A circuncisão era o símbolo da justificação pela fé no Antigo Testamento. E mesmo um menino de oito dias, que não podia crer por si mesmo, era circuncidado. A circuncisão representava a relação do povo com Deus pela fé. Mesmo que a criança não pudesse crer pessoalmente, os pais, pela fé, ofereciam a criança a Deus com esse ato. Eles então argumentam que o batismo substituiu a circuncisão da mesma forma que a ceia substituiu a Páscoa. O batismo de criança não implica que elas sejam regeneradas, salvas ou que tenham fé pessoal, mas é visto como um ato de fé dos pais e uma expressão da aliança entre Deus e seu povo. Agora vamos para a igreja pentecostal Deus é Amor, uma denominação famosa por ter um conjunto muito rígido de usos e costumes. Segundo o regulamento interno da igreja, homens não podem usar calções de banho, bermudas ou shorts. Mulheres devem manter os cabelos longos, a não ser em caso de enfermidade. Não podem usar calças por serem excessivamente sensuais. Quem tiver TV e afins não pode tomar ceia. E ainda, membros não podem jogar e nem devem frequentar praias ou piscinas. Aqueles que discordam de tantas regras argumentam que as escrituras não ensinam isso. Na verdade, pode-se dizer que a palavra de Deus não atrela a salvação à observância de usos e costumes, mesmo porque salvação se deve exclusivamente pela graça de Cristo, o que significa que o legalismo não possui a capacidade de promover mudanças profundas no coração do pecador. Muito pelo contrário, legalistas promovem a aparência de sabedoria e piedade, ocultando assim o interior do coração. A IPDA pode responder que para os membros se torna muito mais simples saber precisamente o que podem e o que não podem fazer, ficando conscientes até mesmo de quantos dias de disciplina podem receber caso não cumpram as regras da igreja. Além do mais, seus princípios para usos e costumes são em muitos casos retirados do texto bíblico. Essas regras, por mais que sejam duras, podem ser vistas como capazes de impedir a entrada do mudanismo dentro da igreja. E esse é um ponto muito importante. Agora vamos para as doutrinas da Igreja Internacional da Graça de Deus, que são mais conhecidas pelo simples fato de um missionário R.R. Soares estar há anos apresentando programas de televisão em horário nobre. Uma das doutrinas mais incomuns dela é a ênfase nas curas de problemas de saúde que não podem ter veracidade comprovada, por serem problemas do tipo dores no peito, nas costas, nas pernas. Ou seja, há curas que são anunciadas nos programas de TV como sendo grandes feitos que podem simplesmente serem falsas. Um fato que pode comprovar essa tese é de um indivíduo que ao longo de meses fez diversas aparições em cultos de TV afirmando ter sido curado, totalizando 17 vezes. Ele falava de dores no peito, sintoma mais comum, mas também de dores na barriga e pressão na mente, e repetidas vezes foi curado. Aqueles que criticam os métodos da Igreja da Graça argumentam que a intenção deles com essas curas, sem comprovação, é apenas chamar a atenção dos fiéis e ganhar dinheiro. Então para isso contratam pessoas ou utilizam membros que no calor da emoção se sentem tão bem que acreditam que estão curados de problemas de saúde. Já os defensores da Igreja da Graça podem argumentar que Deus cura ainda hoje, e que o missionário tem um dom de cura. Apesar dos casos de falsos testemunhos de gente que quer aparecer na TV, muitas curas são reais, mesmo não tendo comprovação. A respeito da sétima maior denominação do Brasil, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, uma das várias doutrinas incomuns dela é a ênfase no vegetarianismo. Ellen White, que para eles foi muito mais do que apenas uma escritora talentosa, ela foi apontada por Deus para ser uma mensageira especial, a fim de atrair a atenção de todos para as Sagradas Escrituras e ajudá-los a se prepararem para a segunda vinda de Cristo, devido às suas principais visões sobre saúde entre 1863 e 1865, foi tirando progressivamente carne da sua mesa. E com base em seus escritos e na Bíblia, os Adventistas fomentam o vegetarianismo. Mas é importante dizer que essa igreja não tem proibição de comer carne, com exceção de carne de porco, camarão e outras carnes designadas como impuras no livro de Levítico. Inclusive, estudos sugerem que somente quase metade dos norte-americanos Adventistas são vegetarianos. Aqueles que criticam essa doutrina ou ênfase citam Gênesis 9, 2 e 3, que é uma passagem vista como Deus dando permissão divina para Noé e seus descendentes comerem carne após o dilúvio. Tem também Lucas 24, 41 a 43. Essa passagem descreve Jesus comendo peixe com seus discípulos, o que indica que ele não era estritamente vegetariano. Podemos citar também os textos em que Jesus multiplicou pães e peixes. Para finalizar, Romanos 14, 2 diz Porque um crê que tudo se pode comer, e outro que é fraco, come legumes. Os Adventistas respondem com Gênesis 1, 29 e 30. Essa passagem é vista como a base para defender que a dieta original planejada por Deus para a humanidade consistia em comer plantas. Daniel 1, 8, 12 ao 16, conta como Daniel e seus amigos se recusaram a se alimentar dos alimentos do rei, optando por vegetais e água. Eles se mostraram mais saudáveis do que os outros jovens que consumiram a dieta real. No texto de 1 Coríntios 6, 19 e 20, os Adventistas veem o cuidado com o corpo como uma responsabilidade espiritual e argumentam que uma dieta vegetariana é mais saudável e glorifica a Deus. Isaías 11, 6 ao 9, descreve uma visão messiânica de paz, onde o lobo habita com o cordeiro e o leão come palha como o boi. Para os Adventistas, isso simboliza a restauração da paz original entre todas as criaturas de Deus, incluindo uma dieta baseada em plantas. A doutrina batista, que frequentemente é vista como a mais controversa, é a defesa da separação entre igreja e Estado, também conhecida como liberdade religiosa ou princípio da autonomia da igreja. Os Batistas historicamente defendem a separação completa entre igreja e governo desde a primeira Constituição americana, bem como a liberdade religiosa total para todas as religiões. Aqueles que discordam em parte dessa ideia utilizam 1 Pedro 2, 3 ao 17, que fala sobre a submissão às autoridades governamentais como parte da vontade de Deus, mas alguns podem interpretar isso como uma chamada à obediência ao governo sem necessariamente apoiar a separação estrita entre igreja e Estado. Ou ainda Salmo 33, 12, que diz Essa passagem pode ser usada para argumentar que o cristianismo deve desempenhar um papel central na vida de uma nação que quer ser abençoada. A propósito, quem discorda dessa separação aponta ainda que o fato de a igreja querer estar distante da política pode ter como resultado a aprovação de muitas leis anticristãs por uma minoria engajada. Em sua defesa, os batistas podem utilizar as palavras de Jesus Daí a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eles explicam que assim como Jesus reconheceu a esfera separada do governo civil César e da religião Deus, os governos deveriam respeitar a autonomia das igrejas e a liberdade religiosa. Jesus disse ainda A igreja do Evangelho Quadrangular, quinta maior denominação do país, acredita na existência do dom de apostos na igreja até os dias de hoje. Essa doutrina é controversa porque outras denominações defendem que apostos como Paulo e os doze originais existiriam hoje apenas se Cristo aparecesse pessoalmente ressuscitado e os comissionasse para estabelecerem os fundamentos da igreja cristã. Se fosse verdade, esses apóstolos modernos deveriam ser capazes de escrever a Bíblia, realizar milagres como ressuscitar os mortos, curar os costas e restaurar a visão dos cegos de maneira semelhante aos apóstolos originais. Na perspectiva da Quadrangular, eles sustentam que a doutrina dos apóstolos tem como base a Bíblia conforme descrito em Efésios 4,11, que inclui apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Essa doutrina é muitas vezes referida como cinco ministérios ou cinco dons ministeriais. De acordo com a igreja do Evangelho Quadrangular, os apóstolos modernos não seriam equivalentes aos apóstolos originais que andaram com Jesus, mas eles desempenhariam um papel de liderança na igreja, auxiliando na expansão do Evangelho, no estabelecimento de igrejas e na direção espiritual como super missionários. A quarta maior denominação do Brasil, a Igreja Universal do Reino de Deus, nos delega um desafio maior que é escolher qual das suas doutrinas pode ser a mais questionada por outras denominações. Para facilitar, escolhemos a doutrina dos objetos ungidos. A Iurde usa objetos como água consagrada, sal consagrado, sabonete de arruda como parte dos seus rituais. Isso tem sido considerado por muitos como uma prática herética em relação ao ensino cristão bíblico. Primeiro, porque não há base bíblica para ungir objetos para receber as bênçãos de Deus, pois na Bíblia não existem ordens nem precedentes para essa prática. Porque mesmo que a unção de objetos tenha sido realizada em Israel, por ordem de Deus, essa prática evoluiu para uma superstição, especialmente nas igrejas evangélicas neopentecostais modernas. A unção de objetos no Antigo Testamento tinha o propósito de consagrá-los para usos sagrados específicos, não para capacitá-los a abençoar pessoas, como comprova o texto de Êxodo 29. Jesus prescreveu apenas três representações físicas para o culto cristão, pão e vinho para a ceia do Senhor e água para o batismo. Esses elementos são destinados a momentos de adoração, e eles também não possuem poder especial para salvar, curar ou conferir bênção às pessoas. A Universal explica a respeito do uso do sal, por exemplo, que na Lei de Moisés, os alimentos oferecidos no altar do tabernáculo eram purificados e preservados através do sal. Em cidades destruídas, era comum espalhar sal nos escombros e na terra, simbolizando o desejo que nada mais crescesse ali. Jesus usou a metáfora do sal para descrever o papel dos crentes na sociedade. Então, com base nesses textos, o sal pode ser utilizado para purificar o local do trabalho e do lar. A terceira maior denominação do Brasil é a CNADB, Uma das doutrinas defendidas e muito importantes para ela é o dom de línguas. Mas há aqueles que discordam da maneira como esse dom tem sido utilizado dentro das assembleias. Argumentando que, biblicamente, o propósito do dom de falar em línguas é exaltar e louvar a Deus em um idioma que o falante não aprendeu, e o aspecto miraculoso reside nessa habilidade. Isso não inclui falar a língua dos anjos. Eles explicam que quando lá em 1 Coríntios 13, 1, Paulo descreve sobre falar a língua dos anjos, ele usa uma hipérbole para enfatizar a importância do amor em contraste com a habilidade de falar em línguas. Ele não está afirmando que alguém pode literalmente falar a língua dos anjos, mas está usando essa figura de linguagem para destacar a superioridade do amor sobre outros dons espirituais. Para eles, o dom de línguas pode ser exercitado na igreja, mas deve seguir regras específicas, conforme estão descritas em 1 Coríntios 14, incluindo um limite de dois ou três falantes em sequência e a presença de um intérprete. E eles argumentam que, em muitos casos, isso não acontece nas igrejas-assembleias, sendo, na verdade, realizados grandes espetáculos para horror e escândalo dos incrédulos. Os assembleianos respondem com 1 Coríntios 14, 39 e 40. Concluindo, caros irmãos, aperfeiçoai com zelo o dom de profetizar e não proibais o falar em línguas, porém que tudo seja realizado com decência e ordem. Eles argumentam que, mesmo que muitos façam de maneira errada e falsa, esse dom existe, é dado por Deus e está descrito na Bíblia, tendo sido, inclusive, mencionado por Jesus em Marcos 16 e 17. Além disso, 1 Coríntios 14 é um capítulo essencial para uma melhor compreensão desse dom, não a sua eliminação. A CCB é a segunda maior denominação do Brasil. Ela tem muitas doutrinas questionadas pelas demais denominações, e uma delas se refere à palavra revelada aos seus pregadores, conhecida como pão quente que desceu do céu. Muitos criticam a ideia da CCB de receber orientação divina sobre o que pregar no domingo somente no momento da pregação, em vez de se dedicar a um estudo e preparação antecipados. E isso tudo é importante porque o Espírito Santo não ensina gramática, mas sim oferece compreensão espiritual. Então, mesmo pregações inspiradas podem muitas vezes carecer de profundidade e originalidade devido à falta de preparo. Além disso, eles enfatizam que a Bíblia deve ser a principal fonte de orientação espiritual e instrução. Ou seja, todas as revelações devem ser avaliadas à luz do que está na Bíblia. Então, não há necessidade de buscar novas revelações descidas do céu, uma vez que a palavra de Deus é completa e suficiente. Os membros da CCB podem argumentar que não há um discurso na Bíblia em que o autor aparentemente se preparou antes, ou que estava com a colinha escrita. Podendo citar ainda Lucas 12,12, em que Jesus diz que quando eles fossem levados diante de autoridades, não deveriam se preocupar, porquanto, naquele momento, o Espírito Santo vos ministrará tudo o que for necessário dizer. No contexto da pregação, esse princípio seria o mesmo. Como os assembleianos estão em primeiro e em terceiro lugar, escolhemos outra doutrina controversa das Assembleias de Deus. Inclusive, essa outra doutrina tem relação com falar em línguas, aqui no caso, o batismo com o Espírito Santo. Aqueles que discordam da maneira como os assembleianos interpretam o batismo com o Espírito Santo argumentam que o batismo no Espírito Santo é definido como a experiência que ocorre no momento da conversão, quando o pecador se arrepende de seus pecados e crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então, a dificuldade de compreender esse ponto vem dos relatos do livro de Atos, que descreve pessoas que já eram convertidas e crentes, mas quando receberam o Espírito Santo falaram em línguas, como o caso dos discípulos, de Cornélio e os discípulos de João Batista. A resposta é que o livro de Atos narra a transição da igreja saindo do contexto judaico para alcançar o mundo, passando por diferentes grupos étnicos. Então, cada grupo teve uma experiência espiritual especial para demonstrar sua inclusão no corpo de Cristo. Ou seja, o batismo no Espírito Santo não necessariamente envolve o falar em línguas, como o próprio apóstolo Paulo explica em 1 Coríntios 12, 30. Falar em línguas é considerado um dom espiritual e o texto destaca que nem todos o possuem. Os assembleanos defendem que basta você ler os três relatos de Atos para comprovar precisamente a ideia deles de que a evidência de que alguém foi batizado com o Espírito Santo é o falar em línguas. Não sendo, portanto, necessário nada além, visto que a Bíblia é quem descreve esses eventos. Quais que outras explicações, não tem nenhuma comprovação dentro da Bíblia a não ser essa. Mas e você, concorda ou não concorda com as doutrinas controversas de todas essas igrejas? Deixe a sua opinião aí nos comentários e até a próxima!